Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E o jogo já começou. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá na frente para ajudar na marcação. O futebol na vida precisa ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, o que hoje eles estão fazendo muito bem. O juiz acaba dando uma falta. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil. Lá vem o tiro. Bateu o gol! E aí, hein, Mourão, o que você achou do gol, hein? A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogado de um cara que sabe executar. E aí, como eu vou fazer, tem que vergonha de um cara que sabe fazer, né? Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta Camacho E ele perdeu o domínio da bola Meteu a bola pra frente Meteu um bico nela Lá pra frente E ele chega bem pra acabar com o ataque Jonathan Chutão pra frente Do jeito que deu ele rebateu Driblou, boa jogada Tá protegendo bem a bola Na subida ao ataque Ele tentou resolver no talento Mas acabou perdendo a jogada Subiu a alta e tocou de cabeça Tentou a finalização de cabeça Mas derrou o gol Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Tá se pensando bem, não quero ganhar Ele mandou a bola pra frente Chegou junto e conseguiu roubar a bola Partiu pela esquerda A metida de bola Alan Santos A posição é boa Vai marcar É, não tinha como não marcar a falta nessa aí